que atinge os brasileiros, e entre eles a gengivite e a periodontite. Olha, a gengivite, por exemplo, atinge mais de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. Sobre esse assunto, claro que nós vamos conversar com ela, a endodontista Silvana Leal, no nosso quadro Sorrindo com Você. Sorrindo com Você. Oferecimento Centro Odontológico Mangadeira. E você já pode mandar a sua pergunta, 98-893-3999. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos, um prazer estar com você. Já tive o prazer de te conhecer outro dia. Isso, e agora vamos ter uma conversa semanal. Com certeza, muito obrigada pela sua presença, obrigada por continuar conosco. Eu já cheguei, falei, doutora, já quero conhecer seu consultório, já quero ir lá ver como é, e hoje mesmo já estarei lá, né? Isso, já vamos entrar em ação. Com certeza. Doutora, primeiro, qual é a diferença, né? Qual a importância de cuidar da gengivite? A gente tem a ideia que eu preciso escovar os dentes, ok. É mais do que isso? É mais do que isso. Existem, hoje no Brasil, quase 80% das pessoas têm algum problema gengival. É mesmo? Seja uma gengivite, né, que é aquela inflamação generalizada, que ao escovar sangra, ou uma periodontite, que aí já é mais grave, que chega ao dente e fica amolecido e até cair, né? Então, assim, é aquele estágio bem crítico da doença periodontal. Porque a especialidade que cuida da gengiva na odontologia chama periodontia. Então, a periodontia, ela trata desde esse sangramento mais simples, ocasionado por N fatores, né? Que a gente vai falar. E até o último estágio, que é a perda total do elemento dentário, ocasionado por essa gengivite, né? Por essa periodontite. Pra eu entender, as doenças causadas na gengiva são ocasionadas por causa de uma má escovação ou não? São problemas de saúde que eu tenho que são refletidos na gengiva? Em alguns casos, quer dizer, na maioria das vezes são ocasionadas pela má higiene, né? Então, é... Má escovação, falta de uso do fio dental e algumas outras doenças gengivais, como a retração gengival, por exemplo, é ocasionada por mala oclusão, né? E bruxismo, apertamento, coisas que a gente não imagina. Que se a gente arranjar o dente, a gengiva vai subir, né? A gente pensa assim, ué, mas isso não pode acontecer. Mas sim, acontece sim. E algumas doenças, por exemplo, a leucemia, é uma doença que ocasiona muito sangramento gengival. É até um alerta, às vezes, quando a pessoa tem uma saúde bucal perfeita. Adoso e começa a aparecer aquelas peteques e muito sangramento gengival. Já, um alerta para um exame de sangue, para ver se realmente o que está acontecendo. Então, fico alerta, né? Viu que a gengiva está sandrando, está doendo, está com uma cor diferente. Isso, isso. Já procuro uma ajuda até para descobrir outras doenças. Outras doenças, né? E é tão importante porque, assim, a gente sempre pensa em tratamento odontológico e estética, né? E aí, como que vai estar bonito se a gengiva não estiver bonita? Então, na verdade, o tratamento periodontal é o tratamento antes de qualquer tratamento odontológico. Sim. Porque como se coloca uma faceta, uma lente de contato, uma prótese fixa com uma gengiva que não está saudável. Sim. Não dá para fazer. A doutora falou sobre retração. A gente até tem algumas imagens. O que é isso, retração? Então, a retração é esse levantamento, vou falar uma linguagem mais simples, esse levantamento da gengiva que você vê que no normal ela está cobrindo todo o dente. Ali já está aparecendo uma parte da raiz. Aquela parte lá já é raiz. Então, isso não pode acontecer. Não é correto que isso esteja acontecendo. Eu acabei de falar, uma das causas dessa retração é exatamente o bruxismo, o apertamento, as maloclusões, que aí vem aquela história. Perdeu um elemento dentário e não colocou de volta. Então, tudo isso, essa maloclusão também vai causar uma retração gengival. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, chegando pelo WhatsApp. Olá, lindeza. Parabéns pelo programa. Sou Mara, aqui do Cristo. Obrigada, meu amor. Um beijo grande para você, viu? Minha gengiva sangra muito quando eu escovo. É a escova de dente ou eu tenho algum problema? Legal ela falar sobre a escova de dente também, né? É, Mara, se ao escovar a sua gengiva está sangrando, um problema gengival você tem. Uma gengivite, obviamente, já deve estar instalada. Então, assim, é preciso que você vá a um profissional para a gente detectar qual é a causa desse sangramento ou simplesmente se você não está escovando da maneira correta. Com força, né? Ou escovando com muita força ou com uma escova com cerdas muito duras. Uma escova muito grande, Marcelo. Tem gente que escova com uma escova desse tamanho, que ela não consegue ir até os últimos elementos dentários. Isso é uma... é básico. Então, assim, uma escova macia, que tenha cerdas macias, mas que seja pequena, que consiga chegar em todas as faces dos dentes. Escovar a língua, né? Tem pessoas que não sabem que é importante escovar a língua, né? Com certeza. Aquelas placas brancas, né? Precisam ser removidas. A gente separou umas fotos também para mostrar sobre a gengivoplastia. Falei certo, doutora? Falou certo. Gengivoplastia. O que é isso, doutora? Então, ó, as pessoas confundem muito gengivoplastia com gengivectomia. Ai, meu Deus! Então, vou falar só um pouquinho de gengivectomia para o paciente... É, o... Certo. Então, a gengivectomia é quando a gente faz aquela remoção da gengiva, mas que às vezes precisa remover osso também. Quais são os casos? Quando você precisa fazer uma prótese fixa, unitária, que aquela gengiva está invaginando, né? Então, é uma cirurgiazinha na gengiva para retirar aquele excesso que está ali. A gengivoplastia são aquelas plásticas gengivais, que está muito em alta, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. Ah, Glória Pires. Quem não lembra quando a Glória Pires tinha o dente bem pequenininho? Sim, aquela gengiva grande, né? A gengiva quase que cobria todo o dente. O Ronaldinho. Sim. O fenômeno. Tudo, o dentinho pequenininho, porque a gengiva, né, cobria. Então, é feita essa plástica gengival. Que é feita até com botox mesmo, né? Não, a plástica gengival, ela é... É uma coisa mais... É uma cirurgia mesmo. É cortada a gengiva com bisturi, delineando, aquilo lá você vai medir o tamanho, que tamanho você quer deixar aquele dente. Porque assim, Marcele, às vezes a pessoa chega e fala, ah, eu quero fazer facetas, eu quero fazer lentes de contato. E não é o caso? Não. Ela até pode fazer, mas antes ela precisa fazer uma plástica gengival antes, para expor mais aquele dente, para o resultado das facetas e das lentes ser um resultado satisfatório. Muita calma nessa hora, é um processo, né? Muita calma nessa hora. Mas assim, está bem alta, não é um tratamento que requer tanta coisa, assim, não dói, não requer, sabe? É bem legal a gengivalplastia. Ou seja, hoje em dia tem tanta coisa, minha gente, tanta coisa que pode ser feita. Então, uma boa conversa é o caminho. Mais uma pergunta aqui. Meu nome é Débora. Quando eu uso fio dental, meu dente sangra muito. Até uso pouco por causa disso. Beijos, Marcele, para você e para a doutora. Beijos, Débora. Débora, você foi ótima na sua pergunta, porque essa é a pergunta que eu escuto quase todos os dias no consultório. Eu imagino. Doutora, quando eu passo o fio, sangra. Sabe por que sangra? Porque você não passa continuamente. O fio dental é para ser usado após as refeições, né? E antes da escovação. Antes? Antes. Então, já confesso que eu fazia errado. Então, por quê? Você vai remover, você vai comer, você passar o fio dental removendo todos os restos alimentares que estão entre os elementos dentários e após isso você faz a escovação. Ou seja, a limpeza grossa, mas depois a limpeza fina. E assim, o que está acontecendo? É um ciclo vicioso. Ela não passa, porque quando ela passa, sangra. Então, por ela não passar, vai sangrar mais. Entende? Então, assim, é insistir em passar... Se está num processo, assim, de inflamação, passar pelo menos três vezes ao dia, logo em seguida escovar. E quando está num processo inflamatório assim, eu sempre brinco com os pacientes. Está com gengivite, se comer dez vezes, vai escovar dez vezes. É sério, doutora, é sério. É, vão que já faz um regime, já come menos. Eu queria falar uma coisa bem importante sobre gengiva, né? Doenças sistêmicas. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem uma periodontita avançada, ali existe um acúmulo de bactérias naquele local. Antigamente, as pessoas faziam cirurgia cardíaca e elas ficavam lá na UTI e a cirurgia cardíaca tinha sido maravilhosa, um médico fantástico e a pessoa morria de endocardite. Ué, mas como assim se deu tudo certo? E hoje em dia até tem dentistas, né? E UTIs para verificar como está a higiene bucal daquele paciente que está ali internado. Para evitar esse tipo de infecção sistêmica. Ou seja, é muito sério. Está vendo como é uma coisa que, né? Doutora, quem tiver mais dúvidas, né? Pode mandar para o Instagram dela. Qual é o seu Instagram? É, centro odontológico Mangabeira, né? Coloca aí, a clínica, o centro odontológico de Mangabeira. A doutora responde as perguntas. Com certeza. Pergunta, tira dúvida, aproveita lá, também tem muitas dúvidas sobre saúde bucal. Então vamos nos cuidar, porque é saúde, é assunto sério. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E até semana que vem, né? Até semana que vem. E hoje, aliás, até daqui a pouco, né? Isso, até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu estarei lá no consultório, fazendo aqui toda a minha revisão. Matheus, tem música?